Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, vai começar o mata-mata do Campeonato Paranaense E o mata-mata eu considero um momento muito específico, né? Independente da competição, se é Campeonato Paranaense, se é Copa do Brasil, se é, enfim, Copa Sul-Americana Eu acho que o mata-mata ele acaba sendo um momento ali que você é constantemente desafiado Você tá num confronto direto ali com seu adversário Então eu acho que a maneira de se jogar mata-mata é diferente Às vezes você tem que ser um pouco mais corajoso, às vezes você tem que dosar um pouquinho E ser mais cauteloso pra não se expor muito Acho que a bagagem emocional do jogo conta muito O próprio Atlético em muitos momentos, nas últimas temporadas Não era tecnicamente superior aos adversários, mas era mentalmente muito forte Então essa bagagem emocional do jogo, o Atlético sabia controlar muito bem Eu acho que você também tem uma questão individual ali do jogador que cresce no mata-mata Que se sente mais confortável sendo mais cobrado nesse nível de cobrança mais alto Então eu acho que tudo que a gente viu até agora no Campeonato Paranaense Não precisa ser ignorado, não precisa ser deixado de lado Mas tudo que a gente viu até agora no Campeonato Paranaense vai ser visto de uma forma um pouquinho diferente Levando em consideração como o mata-mata é um ponto de vista diferente É uma visão diferente de como jogar, como se comportar Até mesmo em um Osório que gosta de fazer tantas mudanças Eu acho que ele vai começar a olhar para o Campeonato Paranaense Agora a partir desse momento de mata-mata Um pouquinho mais cauteloso em tantas mudanças Em tantas ações assim fora da lógica Eu acho que o Osório vai começar a ser um pouco mais cauteloso É um palpite Mas de qualquer maneira a gente tem essa visão diferente Uma expectativa diferente em relação ao comportamento dos jogadores E eu acho que em todo mata-mata é importante você ter jogadores decisivos Porque como é um confronto direto O cara que ele é decisivo Ele vai conseguir decidir ao seu favor Ele vai ser um diferencial ao seu favor E o Atlético recentemente ele teve alguns jogadores decisivos Que foram fundamentais para o Atlético construir essas campanhas tão bem sucedidas em mata-mata O Pablo XVIII foi fundamental O Nicão nas últimas temporadas, cara, foi primordial A gente teve bons momentos de Marco Rubem Bons momentos de Rony Bons momentos de Terence Bons momentos de Vitor Roque Só que nenhum desses jogadores hoje está no Atlético A gente teve até a possibilidade do retorno do Nicão nesse início de ano Mas a gente vê um Atlético novo Um Atlético de novas referências Um Atlético de novos personagens E a gente fica perguntando Nesse momento decisivo Quem vai chamar a responsabilidade? Porque eu lembro ano passado, cara O Vitor Roque foi fundamental Para construir a reta final do Atlético no Campeonato Paranaense A gente passa com tranquilidade do São José Ali nas quartas de final Mas principalmente na final Ali eu não lembro se o Roque estava na semifinal Mas principalmente na final O primeiro jogo ali O Vitor Roque foi fundamental Então, assim É constatar Quem tem esse cheirinho de jogador decisivo Quem tem esse Esse borogodó de jogador decisivo Porque no final das contas Eu não acho que seja qualquer um O jogador ele pode até ser bom O jogador pode até ser um cara diferente Um cara, assim De bons Bons quesitos Habilidoso Finalizar bem Enfim Mas no final das contas Se ele não for decisivo Ele não vai conseguir ser Esse ponto de desequilíbrio Para o Atlético nesse momento Eu vou começar a falar de alguns jogadores E a gente vai se aprofundar Por exemplo Um jogador que eu acho que é muito decisivo Do jeito dele Da possibilidade dele Mas é o Fernandinho Eu tenho certeza que o Atlético Cresce e cresce muito E está aí o grau De ser decisivo dele A partir do momento Que o Fernandinho Ele está jogando um grande futebol Porque é um cara Que condiciona muito A atuação da equipe Quando está bem O Atlético joga bem Quando está mal O Atlético não joga tão bem Então, assim A gente fica sempre na expectativa De ver um bom nível do Fernandinho O coletivo do Atlético cresce O jogar futebol do Atlético É muito mais fluido É muito mais As coisas acontecem Muito mais naturalmente Quando a gente tem um Fernandinho Jogando em um nível alto Quando a gente tem um Fernandinho Representando o Atlético Com bons passes Bons lançamentos Sendo influentes Em mais partes do jogo Em mais fases do jogo Então, acho que não tem como Não falar de um Fernandinho Como uma peça Que, assim Jogando bem Ele vai decidir o jogo A partir do Atlético Talvez não com gols e assistências Mas com um ritmo de jogo Que eu acho que o Atlético Ele deveria ter sempre Acelerando O volume de ataque O tempo inteiro Então, acho que o Fernando É muito importante nesse sentido Acho que os gols do Eric Meio que surpresa Podem ser um ponto De desequilíbrio De ser decisivo Aquela entrada Na área do Eric Que ninguém imagina E a finalização Todo mundo sabe Que o Eric não vem Em um bom momento Mas eu acho que Se tem algo Que o Eric ainda Continua entregando Essa questão dos gols Surpresa Essa questão Do Assim Da infiltração De estar na zona de finalização Na hora certa Ou no momento certo Então, acho que pode ser Muito importante Nesse sentido Um cara que eu acho Que cresce muito Tem um senso de decisão Muito grande É o Christian Historicamente A gente pode afirmar isso Por tudo que ele já fez Com a camisa do Atlético Como alguém vai esquecer O que o Christian fez Contra a LDU Que foi um momento ali Que condicionou O nosso último Grande título Foi virada de chave A partir daquele jogo A gente entendeu Que a gente poderia Ser campeão Então Tem muito ali De Dar bola em mim Que eu resolvo Porque o Christian Tem muitas ferramentas O Christian Tem muitas soluções Conduz bola muito bem Chuta muito bem Chama o jogo Pra ele É um cara que tem Esse senso de protagonismo Também De Tá tocando toda hora Na bola De fazer o jogo ser dele Então acho que Assim Seja construindo Onde constrói Muito bem Finalizando de longe Entrando na área Chutando Conduzindo bola E batendo a gol Acho que o Christian Também pode ser Muito decisivo Aí você tem Um jogador Como o Zappelli Que pra mim Assim Soluções técnicas Ele E também Soluções técnicas Acompanhadas de momento De carreira Já que o Fernandinho Ele tá indo Pra um momento Um pouco diferente Da carreira dele Que é um momento De mais Oscilações Até pela parte física Eu sinto que o Zappelli É o principal jogador Do Atlético Quando o assunto São soluções técnicas Eu acho que o Zappelli É o principal jogador Do Atlético Quando o assunto É resolver problemas Encontrar passes Que ninguém mais encontra Desequilibrar ali No último terço Um drible Um passe Um drible Um cruzamento Uma bola Que poucos jogadores Conseguem ver Uma finalização Entrando na área Um chute de média Longa distância Então Óbvio Acho que o Zappelli Pode decidir Muito mais Do que decidiu Até agora E acho que É o primeiro momento Decisivo mesmo Que o Zappelli Tem mais responsabilidade Como camisa 10 Como organizador Como essa peça Fundamental Para o time do Atlético Então vamos ver Se com o aumento De responsabilidade O Zappelli consegue Continuar sendo Uma peça fundamental Para o funcionamento Do jogo do Atlético Mas mais do que isso Estar no momento certo Da hora certa Tirar assistências Tirar gols Do nada Conseguir condicionar O jogo Muito a partir Da sua atuação Ah não Beleza A gente está jogando Uma quarta de final A gente está jogando Uma semifinal A gente está jogando Uma semifinal Deixa comigo Ao que a gente viu Por exemplo Muito do Hendrick Na reta final Do Palmeiras Na temporada passada O próprio Hendrick Em mais de um momento Bateu no peito E falou Dá a bola em mim Mostra a personalidade Mostra a capacidade técnica Mostra Que está preparado Para esses momentos O Zappelli Muito, muito preparado Para esses momentos Tem alguns jogadores Que vão ver Eu estou curioso Para saber Como o Jader Vai se comportar Nesse momento Eu estou curioso Para saber Como o Cuidio Vai se comportar Nesse momento Como o Benítez Vai se comportar Nesse momento O Julimar Eu confesso Que depois do jogo Contra o São José E até por Uma certa afeição Em relação A característica Dos jogadores Eu estou muito Na expectativa Para que o Benítez E o Jader Possam continuar Jogando bem Acho que foi uma dupla Que se entendeu muito bem Trocando de posição Se encontrando Um jogava por dentro Outro jogava por fora Um se sentia Mais à vontade Como esse meia Que era o caso Do Jader O Benítez Estava tudo bem por ele Porque também se sentia Mais à vontade por fora Então assim Foi uma Foi uma relação Muito boa Foi uma associação Muito boa Ali dos dois E eu gostaria De continuar vendo Os dois caras Crescendo Porque eu acho Que eles tem Um talento puro Menos mecanizado Do que O Cuidio O Canob O próprio Julimar Que eu acho Que se eles Conseguem Solidificar Mais as atuações Dele Transformar Em rotina Boas atuações Eu acho Que o Osorio Ele vai começar A olhar com mais carinho Para Jader e Benítez E com razão Repito Acho que são os jogadores Mais talentosos Reta final Vamos falar Vamos falar sobre o ataque Vou pedir para você Deixar o like Se inscrever no canal Pix do canal Passando na tela E lembrando Que você pode virar Membro do canal Três pontos Os planos de membros Estão passando aqui Na frente eu vejo Três caras Sendo bem sincero Do ataque do Atlético Lucas Diori Mastriani E Canob O Canob Eu quero De uma personalidade Muito boa A gente fala Muito mais Sobre a personalidade Do Canob Do que sobre Qualquer ferramenta Técnica Que ele possa entregar A gente fala Muito mais Sobre um Canob Com capacidade De desequilibrar Porque Assim Cresce Em momentos pontuais Como foi por exemplo Contra o Bolívar Na última Libertadores Sofrendo pênalti Dando passe para gol Num momento Crucial Ali do jogo Do que É um grande driblador É um grande passador É um grande finalizador Levando em consideração Que o Canob Também tem algumas qualidades É É o cara que mais cria Passes decisivos Por jogo Até agora No campeonato paranaense Então assim Mesmo perdendo muitas bolas Isso sendo um problema Para o Atlético Existe um contraponto Ali em relação Ao Canob Mas Vamos ver Acho que o Canob É Ele Demora um pouquinho Engrenar na temporada Mas quando Engrenar também Vai bem Na temporada passada Acho que fez um bom Campeonato Brasileiro Vamos ver como o Canob Se comporta nesse mata-mata Acho que Precisa diminuir A porcentagem de erro Aumentar a porcentagem de acerto Até que Mesmo que em alguns momentos Ele tenha que arriscar menos Mesmo que em alguns momentos O jogo dele Precise ser menos Louco E um pouquinho mais burocrático Até porque Acho que isso vai dar uma Sensação de equilíbrio Muito necessária Para o jogo do Canob Valeu pessoal Maestrani e Diório Cara O Diório é um cara Bem decisivo Lembrando que o Diório Ele foi responsável Pela decisão De uma Concai Champions Que é a Libertadores Da América do Norte Então Espero que esse Faro De artilheiro No momento certo Continue sendo Uma realidade Ali para o Diório Fez dois gols Contra o São José Vem perdendo seus golzinhos Assim como o Maestrani Vem perdendo os gols Acho que dá para dizer Que o Maestrani Vem perdendo até mais gols Que o Diório Mas que continue Marcando Que continue Completando bem O fluxo de chances Que o Atlético Vem criando E o Maestrani também Cara de área Assim a expectativa Pelo Pelo Nosso artilheiro Expectativa Por um cara Que conseguiu Botar o América Em brigas Que o América Não estaria Naturalmente Principalmente Na última Sul-Americana Onde o América Foi avançando 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 Então É um sentimento Assim que o Maestrani Também com os golzinhos Dele Pode ser fundamental E eu esqueci Do Léo Godoy Porque o Léo Godoy Meses antes De vir para o Atlético Um dos meses Ele tinha acabado De decidir a Copa Argentina Dando uma belíssima assistência Para o gol do Caridio E é um cara Que também A impressão Que dá Que se sente Muito à vontade Nesses momentos De nível de exigência maior Se sente muito à vontade Quando o sarrafo De cobrança Sobe E tecnicamente Diferente do Canob Por exemplo É um cara De muitas soluções É um cara Muito técnico Torcedor do Atlético Começou a sentir Um pouco do gostinho De ter o Léo Godoy Em campo No jogo Contra o São José Onde ele faz A estreia dele Pelo time do Atlético E eu tenho certeza Que só vai crescer Só vai melhorar E eu já estou com a expectativa De ver ele novamente Em campo Contra a equipe Do Londres Valeu pessoal Se eu esqueci de alguém Deixe aqui nos comentários Mas eu tentei Ver o possível Lado decisivo De cada jogador Do Atlético Principalmente Ali do meio Para frente A gente pode ter Um bento decisivo A gente pode ter Um gamar decisivo Mas quando a gente fala De jogadores que desequilibram Jogadores decisivos Naturalmente A gente está falando De jogadores Do sistema ofensivo Né pessoal Tamo junto É nóis Forte abraço Tchau Tchau Tchau